Lá, 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 um toque, toque, bati na minha porta Dá um toque, ou passa aqui, mas se você não se apressar, não estou de esperar Dá um toque, ou passa aqui, mas se você não se apressar, não estou de esperar Tudo comigo é de imediato, paixão, paixão Dá um toque, ou passa aqui, tudo comigo é de imediato, paixão, paixão Dá um toque . 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 Você está escutando o cachorro? 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 小豆 小豆 Eu contigo a ésa como uma esposa Eu sou uma esposa Seu do... Oi? Você... Você tem o meu celular. Eu vou te chamar. Você vai lá. Vou te chamar. Vou te chamar. Vou te chamar de vento. Vou te chamar. Eu me lembro. Eu vou te chamar. E aí Eu vou me levar Eu vou levar Eu vou deixar de levar Eu vou levar Eu me lembro disso Você esteja não é uma boa Mas eu vou levar ele Mas eu vou levar Desculpe! 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 Você é um rapido? Você é um rapido? Vamos lá! Desculpe! Amém. 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 Amém.